O vídeo de hoje é para mostrar para vocês as bolsas da maternidade que eu vou levar, tanto a minha como a da nossa princesa, da Nayara. Então, mais uma vez, eu não vou aparecer no vídeo, certo? Porque a intenção do vídeo hoje é para mostrar a bolsa da maternidade e o que eu levo dentro. A bolsa da maternidade é essa, são duas malas que eu vou levar, duas malas de mão. E a bolsinha da minha princesa é essa, uma bolsinha, certo? Vou mostrar primeiro a minha, que é mais fácil, certo? Vou mostrar para vocês. Aqui tem, vou levar uma calcinha de renda, disquinho, disquinho de algodão para os seios, certo? Que é a blusa e o pijama do meu marido, porque eu espero muito que ele fique comigo, dependendo do hospital. Dependendo se o hospital estiver vago, né? Para os quartos. Aqui é a minha necessaire, que eu estou levando a maquiagem, levando produto para mim, né? Isso não pode faltar. Ai, gente, eu sinto muito, desculpa. Aqui é mais uma caixinha de... Para colocar o algodãozinho nos seios, né? Para o peito estiver vago, não sujar o sutiã. Levando meias. Aqui são camisolas, certo? Pijamas, certo? Que coisa minha, hein? De maneira que é a alcinha. E aqui embaixo, estou levando uma roupa para quando retornar para o hospital. Aqui o algodãozinho e tudo, certo? Meu pijaminha. É isso. Estou levando também pasta, estou levando também escova de dente, certo? E nessa outra mala, também... Aí eu levo... Nessa outra mala, estou levando... É... Absorvente. Toalha para o rosto. Estou levando um roupão. E aprendi o nome, gente. E uma toalha para o corpo. Nesse saquinho aqui, eu estou levando... É um copo. Uma taça. O meu... Talheres. Que é a agulha, um garfo. Uma faca e uma filhazinha pequena. Aqui embaixo, estou levando aquele que é para... Não sei como é que se chama. Não sei como é que se chama. Meu Deus, esqueci até o nome aqui. Esse bichinho aqui, ó. Para pôr em cima da mesa. Tipo, uma toalhinha, né? Para pôr em cima da mesa. Levando uma chinela. Certo? E aqui dentro dessa bolsinha, eu estou levando... Minha pasta, como eu falei. Escova de dentinho do meu marido. Certo? Aqui tem outra bolsa aqui, que eu estou levando também. Sabonete. Eu vou fechar aqui para mostrar para vocês. Dentro desse bolso aqui, que eu tirei agora... Eu estou levando um sabonete neutro. Certo? O que eles pediram? Sabonete neutro. Estou levando um carregador, um perfumezinho e um com roupa amarrada com o cabelo. Então, na minha mala, são essas coisas que tem. Agora, nós vamos passar para a mala da bebezinha. Da Nayar, gente. Que é a bolsinha dela. Vou abrir aqui. Tem um zifzinho. Dentro da bolsinha dela... Deixa eu afastar mais para cá. Estou levando... É... Fraldinha. Vou tirar tudo de novo. Estou levando. Essa bolsinha aqui, que vem... Esse sabonete e tudo que eu coloquei. Vou deixar aqui para vocês. Aqui é um nensinho umedecido. Estou levando o sabonetezinho dela, que é o sabonete e shampoo. Né? Tudo junto. Uma colônia. Aí tem... É... A escovinha. Aqui, a pasta protetiva, que é... Traçadura, né? Levando ele. E dentro, estou levando toalha. Estou levando duas toalhas. Olha aí, lá. Duas toalhas. Ai, gente. Esse aqui é... Aquelas toalhinhas para... Deitar... Para colocar... Deitada dentro... Em cima da cama. Né? Quando ela for... Quando eu for trocar ela. Lá no hospital mesmo, eu gosto de levar, sabe? Essa aqui era da Nayandra. Era da Nayandra. Comprei também no Brasil. Aí eu le... Aí são quatro pacotezinhos. Porque aqui, assim... Você tem que fazer quatro pacotes de roupa já pronto. Tudo pronto. Porque são quatro roupinhas para... Que são quatro dias, né? Que a gente passa no hospital. Então... Aí eu fiz quatro pacotinhos. Aí é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. E essa fitinha aqui foi as fitinhas que eu comprei... Para pôr... Para... Porque eu quero... Porque... Para... Cada dia, por exemplo... Qual for o dia que eu for... Se eu for na... Se eu for na segunda. Essa aqui é a roupa da segunda, né? E dentro dela vem... Uma roupinha... Uma blusinha... Vem... É... Também... Um... A fraldinha. São... São quatro câmbios, né? Aí esse aqui... É para o segundo dia. Que é marronzinha. Só que é marronzinha com... É... Rosa. Aí... Aqui é o casaquinho para quando a gente for sair... Né? Sair da maternidade. Aqui... Aqui é o... Outra... Que é... Que eu sei que é o... A roupinha... É cinzinha que eu comprei. Que é a... Cor cinza com branco. E essa é para quando ela sair da maternidade. Que eu não irei dizer. Porque eu vou bater a foto e vou mostrar para vocês. É... Quem me segue na minha... Na minha fanpage. No meu Instagram. Me segue lá. Eu fico sempre colocando foto. E atualizando foto. E dizendo como é que eu estou. Como é que está tudo. Certo? Aí... A bolsinha dela... São essas. Certo? Aqui na... Aqui eu coloquei... Aqueles... Para segurar... É o biquinho. O biquinho dela é... Rózio. Ainda não lavei. Está lá embaixo. Ainda não lavei. Não tirei dentro do... Dentro da... Não sei dizer. Ainda não tirei dentro... Dentro da caixinha. E... Ainda vou tirar. Que eu vou lavar. Vou escaldar tudo. Então... A bolsinha dela... É dessa forma, gente. Então, meninas... É... É essa a bolsa da maternidade. A da Nayara. E a minha. São duas. Certo? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada... Por ter me assistido até aqui. Um beijão. Fiquem com Deus. E até... O próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau.